A tecnologia deixou tudo mais acessível, inegável, né? Com um computador hoje, né? Você tem como ter teclados virtuais, baterias eletrônicas virtuais, gravadores virtuais. O impacto direto disso na sua música, qual é? Cara, acho que eu consigo beber de mais fontes. Antes eu demorava mais pra ter algumas informações. Por exemplo, eu morava no cachoeiro, eu tinha que andar do cachoeiro até o Tucuruvi, que era tipo meia hora, quarenta minutos, e de lá eu pegava um ônibus, vinha pra Paulista, que tinha uma biblioteca que eu gostava, e ficava o dia inteiro nela lendo. Tipo, cara, hoje eu pego um iPad, um iPod, um laptop, um computador, qualquer, eu paro ali e eu tenho o mundo inteiro. Então, tipo, eu consigo ter ali acesso às coisas que eu gosto por gostar mesmo. Tipo, eu vejo minhas histórias em quadrinhos ali, acompanho, sei lá, uma determinada série, tanto quanto, sei lá, assistir a um show que eu gostaria de ver, só que eu não consigo ver ao vivo. Conhecer mais música, dá pra me fazer tudo ali. E devido a isso aí, influenciar, devido a isso tá ao meu alcance, minha música acho que acaba acontecendo de uma forma mais rápida. Pelo asfalto quente, curva, mente turva como enchente, então, volto tipo chuva de verão, sem emoção, entende? Pesado tipo o corpo de um ente, entre os porco doente, rente aos hienas, puto e os dilema, os fême, cada um com seus problemas. É meu facho, o vidro, eu sinto a brisa, eu respiro, abro um botão da camisa e vou todo dia. Onde a luz da lua é como anestesia, o neon, o lodo, as vadia, o globo, agonia, o todo e os outros rir. Eu não sou daqui na real, já nem sei se eu virei o que abominava, quando ninguém me escutava. Se o olho brilha, igual Ratori Hanzo, estilo prata, deve ser panzo. Tristeza mata, já é um, dois, vai virar depressão. É só mais uma noite vagabundo, tenho que pagar umas coisas, tenta salvar o mundo. Se der tempo eu quero ser feliz, independente do preço, independente de como. Sabe por que tiozão? Eu mereço. E antes eu até sorria, hoje vejo os copos cheios e as pessoas vazias. Rindo alto, forçando alegria, eu em ave maria e eu sinto um zapeto de mão. Falso, vindo, irmão, falso, cita no salvão, falso, como pode ser tão falso? O mundo quer saber como eu corro o VMP dos rap que me atacou. Quando eu vou responder meu sonho é gravar com quem? Por que? Eu só quero chorar por perder meu primo com HIV, luxúria e depressão. Balada, perdendo a terceira intenção e consciência pesada. Feliz nada, é a dor maquiada de batom vermelho safada. Glitter, vaidei e pluma, minha filha com seis meses e eu não vi porra nenhuma. Tio, você também não entendeu coisa alguma. Eles não te dão tempo pra chorar, não te dão tempo pra sofrer. Você tem que purificar a mente e o coração, entender que hoje é só mais uma noite. Então, e eu, se Deus quiser, se der tempo eu quero ser feliz, independente do preço, independente de cor, eu mereço. DJ Niaque nos toca discos, instrumental do meu parceiro, o Mestre, Old School, Zé Gonzales, aka DJ Zé Gond. Refrao do meu irmão, Evandro Fiotti no salvatinho, scratch de DNA, satisfação total, hemicídio, tá na rua, tá atrás. Ah, sou meu irmão, muito obrigado.